Música Situação do controle e da segurança das fronteiras da região amazônica foi tema de debate no Senado Federal. Trata-se de uma audiência pública que foi realizada pela CRE, Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. O debate ocorreu no dia 16 de julho e contou com a participação do comandante do Exército. General de Exército Vilas Boas. A audiência foi requerida pelo presidente da CRE, senador Aloysio Nunes Ferreira. Diante de um plenário bastante concorrido, o general Vilas Boas fez uma explanação geral sobre a Amazônia, comentando aspectos geográficos, econômicos, sociais e enfatizando os principais problemas que afligem a região. Finalizou seu tempo de exposição falando da importância do SISFROM, Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras, projeto estratégico do Exército voltado para a proteção das fronteiras do Brasil. Na sequência, o comandante respondeu a diversos questionamentos dos senadores presentes, recebendo manifestações de respeito e valorização do trabalho realizado pelo Exército Brasileiro na região amazônica. Olha, foi uma das melhores audiências públicas que nós já realizamos aqui na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Um tema interessantíssimo, que suscitou a atenção de um número muito grande de senadores. Foi tratado com muita competência pelo general Vilas Boas, que nos proporcionou, como disse o senador Caiado, fez uma verdadeira aula sobre esses problemas. Daqui surgiram, dessa audiência pública, sugestões importantes de atuação legislativa aqui do Senado. E o general Vilas Boas sai com a convicção de que ele não está sozinho, que o Exército não está sozinho. Ele está respaldado pela representação popular presente aqui no Senado. Podemos falar de Amazônia, podemos falar do CISFROM, podemos falar dos nossos avanços em ciência e tecnologia, dos nossos grandes projetos e sentimos uma sensibilidade por parte dos senadores e um entendimento da importância das Forças Armadas, em especial do Exército, para o país e para a evolução e para a manutenção da estabilidade, enfim. Para outras informações, acesse nosso portal www.eb.mil.br ou nossas mídias sociais.